Esse é o segundo episódio da Supercopa de Futebol de Cabeça do Renaldinho E eu quero que vocês hoje batam a nossa meta de like que é de... 150 mil likes! E eu tenho certeza que vocês vão conseguir, sabe por quê? Porque vocês são foda! Mano, que isso! Caramba, mano! É igual só, já! Me imita igualzinho! Caraca! Por favor! Uma falta de respeito... Bom, antes de começar, vamos ver o que aconteceu no primeiro episódio da Supercopa de Futebol de Cabeça Não vai ter como... Vai ter sim! Cadê a bola? Cadê a bola? Não, só vou devolver a bola quando eu desvendar meu jogador ali Amarelo, 5, azul, 3 Eu tô feliz, galera, porque eu já ganhei, já tô com 3 pontos Vocês estão compreendendo Não, mas esse é por enquanto, né? Sou líder do campeonato por enquanto, galera Agora, equipe verde contra equipe rosa Amiga, tá fácil, acho que a gente nem precisa sofrer Ó, a bola passou na esquerda aqui, é gol! Ele tá um frego! Vai, amiga! É uma horazinha pra nós, Juiz Você tá vendo como o jogador é o pior do campeonato? Acho que teve uma tentativa de suborno aqui Não, não! Onde você viu isso? Ei, gente! Por quê? Por ter tropeçado ali Eu já tô sem fôlego Eu também não! Pera, eu vou combinar 5 segundos para lá! Vai, vai! 1, 2, 3, 4... Volta! Biel, Biel! Como é que você toma um gol assim, Biel? No momento, a classificação é a seguinte A liderança é do time amarelo Com 3 pontos e saldo de 2 gols Em segundo lugar, vem o time rosa Com 3 pontos e saldo de 1 gol E depois, vem o time verde Com 0 pontos e saldo de menos 1 E a lanterninha do torneio Está com o time azul Que não tem nenhum ponto E tem menos 2 de saldo E o primeiro jogo de hoje Vai ser entre as duas equipes Que estão nas últimas posições Mas time azul contra time verde Por favor, podem se posicionar Tudo bem, seu jogo? Pera aí, não Sai ali, ó Não, que arrancou roso Vamos iniciar o jogo Time azul contra time verde Nas posições Ó, entrei bonito aqui, velho Algum problema aí, ô atleta Hugo? Não, eu tô nascendo Pera aí Atenção, atenção Lembrando Dois tempos de 5 minutos Inverteu o campo Vai começar, então, o jogo Dos desesperados Come on, come on É, conseguiu aqui Um, dois, três Boa Jora no par Reação, reação Só o começo, gente Tá aquecendo, calma Desculpa é fácil Tô poupando palavras para o fôlego Time verde, um Time azul, zero Vai, um gol Vai, deu, fofinho Não me critiquei Você é um dos melhores Jogo empatado Time verde, um Time azul Tô tonto Tô tonto Só faltam 5 minutos Tô louco 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 Opa Maluiz, olha isso Pra cá, pra cá Tem que... Aê 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 Um, dois, três E pum Gol contra, velho Tudo nosso Dois time verde Um time azul Cartão amarelo O que é isso? Gol contra Aê Amigo, acontece Eu acho que deveria correr pelo campo todo Dá na cartão perfeita Não tem que achar nada, não Quem tem que achar é o juiz Rapaz Aê Aê Tá achando demais, hein, amigo Dois para o verde Um para o azul Aê Ô, Piel O Piel tá querendo comer a bola, velho Que que é isso Ah, se não dá Recomeçando Voltando Poucos segundos Para o fim do primeiro tempo Bola, um gol Aê Luiz, você não sabe fazer gol, Luiz Eu quero jogar sozinho Por favor, deixa sem goleiro Que é mais fácil O placar do momento é três Para o time azul Dois para o time verde Vamos iniciar o segundo tempo Nas posições Podem subir Lembrando que no momento O placar é três para o time azul Dois para o time verde Aê Vem por ela 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 E... Ô, quebrou o campo aí, ó Nada de mal nisso, gente Isso acontece Queria deixar muito claro O atleta Pahim claramente não teve a intenção de derrubar O que não impede de tomar o cartão amarelo Mas isso é... não... Deve de tomar mais cuidado da próxima vez Vamos repor a bola aqui Aí, Biel Aí Sopra, Luiz Sopra Sopra Vai, Biel Ah, Biel Tá bem, meu fono Aê Aê Quatro para o time azul Dois para o time verde Olha quem vai vir com o gol aqui, ó Quatro Ah, pegou Ah Exige substituição, meu goleiro Eu mando a bola pra ele Ele não converte em gol Não desculpa, não Vamos iniciar Vamos aí, Juiz Você tá demorando demais também Cinco a dois Foi bom? Bolaço Aê, Biel Ah, não dá pra virar, amigo Não dá Cinco para o time azul Três para o time verde Antes do reinício da partida Só dizer que o atleta Mateus Já havia recebido um cartão amarelo No primeiro tempo Pelo gol contra E recebeu um outro cartão amarelo aqui E a regra é clara Então Um cartão amarelo pra mim Por não ter percebido Que ele tinha dois cartões Portanto, os seus cartões estão anulados E eu estou correndo o risco De ter que correr na volta do campo É isso aí, Juiz Tudo nosso Vamos embora É futebol de cabeça Ou de boca Se lance, não valeu Se lance, não valeu Por quê? A boca vai Você não pode, não é agora Você tá nas regras mundiais Do futebol de cabeça Pra mim, você é vermelho de cara, Juiz Nesse caso, ele não tomou nem cartão amarelo nem vermelho Ele tomou só O que é, seu Juiz? Seu Juiz Você não pode agredir o cara da minha equipe, não Você tá muito abusado, seu Juiz Aqui tem que ter autoridade Vamos retomar a tua partida No momento Cinco para o azul Três para o verde Ah, meu Deus O quê? Fim de jogo Bom jogo, bom jogo Foi um bom jogo Foi um bom jogo Foi um ótimo jogo Eu acho que esse Juiz tá comprado Ele não tá dando nenhum vermelho pra ninguém Só pra mim Ah, me acumula Eu acho que eu tô velhinho de sete Vamos iniciar agora a segunda partida Valendo a liderança da Supercopa de Futebol de Cabeça Time rosa contra time amarelo Valendo a liderança Podem subir em posições Vou jogar contra a minha namorada Ah Meu amor de Deus, hein Me enjoei Pode ir embora? Vocês dois estão de parabéns pelo fair play Ah Não te alcanço Vamos iniciar então agora o jogo Eu tô virando pra ver Oh amor, oh amor Se você fizer boniminho de novo A gente vai terminar Ah, então é melhor mesmo Porque você vai tomar muito gol ainda hoje Né, Beto? Ih Preguei, preguei Rinaldinho, cartão amarelo O quê? Pela falta de fair play Você está tentando coagir a sua namorada A não fazer gol Boa juiz Não é justo não Relacionamento é fora do campo Aqui tem nada não É briga ali É briga Acabou Acabou Ó, vamos parar a discussão aí Senão vai ter que amarelar todo mundo aqui E aí fica difícil pro juiz também Vamos começar 1x0 time rosa Aqui Aqui Vai lá meu Viu? Foi gol 1x1, tá vendo? Tá vendo? Final do jogo Time rosa 1x1, time amarelo 1x1 Aqui 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 Renaldo Boa, Nicolás Belo passe do jogo Por a minha Não valeu Ó, seguindo as regras do jogo Nicolás Cartão amarelo Por ter feito um gol contra O gol foi meu Ele só me deu o passe Foi um belo passe Mas Quem finalizou foi meu O gol foi meu O gol foi meu Foi contra foi meu Foi meu O gol foi meu Então mantenha o cartão amarelo Golaço, Nicolás Parabéns Um dia eu chego no seu nível O gol foi meu Tô nem pra cartão O gol foi meu Dois time rosa Um time amarelo O que? Eita O que? O que? O que aconteceu? Por que eu vou atuar? Você sofreu propostamente os olhos Mas eu não posso soprar Eu posso Mano, eu não soprei por mal Ela é minha namorada Ela disse que tava com calor Eu não pedi pra você soprar Eu tava acondicionado Não pedi Acondicionado Atleta Renaldo O senhor foi expulso Tem que dar uma volta no campo Aê Já perdeu Já perdeu Já perdeu Já perdeu O que é que o senhor disse? Não vale, não vale Ele que manda no canal Vale isso aí Não vale Os dois juntos Dando a volta no campo Já perdeu Fim do primeiro tempo Mano, não tem jeito O juiz com autoridade A gente vai ter que correr Tem que mesmo Tem que mesmo o juiz Bora, bora, bora Tô pra sua conta não E a regra é muito clara No caso de duas expulsões simultâneas Quem for o último a chegar aqui Já ganha mais um amarelo Ganhei Cheguei dentro Por quê? Por ter perdido a corrida Não Não Perdi pra mostrar a corrida Mas no campo a gente ia ganhar Bora Placar de momento no intervalo É dois para o time rosa Um para o time amarelo Em posições Fazem subir Eu não aguento soprar Eu tô muito cansado Ou Agora eu entendi O que que o cartão vermelho Faz com o jogador Já era Vamos iniciar então a partida Artilheiro 2x2 ao placar Vai, pente Vai, Rinaldo Manda pro lado de cá Eu tento mandar pro lado de cá Pega essa jogada aí Ó, ó Rinaldo Não vai Ele deu a bola O pai fez o jogo dele O pai fez O pai fez o que aconteceu com o pai No jogo dele Não, não, não Desculpa, desculpa Desculpa, gente Eu vou te dar mais um amarelo Ih, você já tem um amarelo Vai ter que dar outra volta Eu tomo por ele então Eu vou tomar o cartão por ele então Por mim, amor? É Minha namorada é muito fofa Minha namorada Minha namorada é muito fofa Pode me dar Ah, não Ah, que vontade de vomitar, não dá? Embrulhou, embrulhou esse combo aqui Ah, que saco Não tá bom E o casal, pela atitude Vai ganhar também um cafunézinho Tô mandando um beijo também Não dá o cafuné Você quer o beijo dele? Não Nunca tente beijar uma mulher se ela não quiser Gente, eu só queria o cafuné, mais nada Tá avisado, né? Dessa vez não vai ter cartão Vamos lá, 2x2 é o placar de momento Mano, a gente vai ganhar esse jogo, certeza Mano Assim é melhor a gente deixar eles ficarem felizes e eles distraem e a gente faz mais gols E aí, Arnaldo Aí, aí Eles tão achando o que a gente vai dar moleza Sabe o que essa cor amarela de vocês é? Acho que a gente tá amarelando Pra mim, galera, isso é amarelo de Brasil Seleção brasileira Amarelo de franguinhos Isso aqui, sabe o que amarelo representa? Mico Leão Dourado Gente, isso aqui é amarelo de vamos parar de conversar e vamos voltar pro jogo Que tá 3x2 pro time amarelo agora Vai, 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 vai Ô, Nicolás, vão reagir, Nicolás A gente não pode... Para de dar atenção só na amarela e eu vou jogar Eu tô jogando Você que tomou um frango agora, mano Frango e amarelo também Franguinho, franguinho Eu falei Tá, eu vou parar de distrair aqui, mas você para de distrair aí também Eu vou parar, eu não vou olhar pra minha namorada Não vou, não vou 3x3, vamos reiniciar a partida Vai, Nicolás, vai, vai Caramba, mano, empatamos E empate, o que acontece, Juiz? Foi com a pontuação, 0 pros 2? Cada um ganha um ponto Você não leu a regra, não? Eu esqueci, é um ponto pra cada? Você que me falou qual que era a regra, Enaldo Caraca Finalizado mais um dia de Supercopa de Futebol de Cabeça O link de todos os participantes tá aqui embaixo Vocês podem clicar lá e entrar no canal de todo mundo Dê preferência para o de Bruno Berg, que sou eu Quem não assinar o meu canal vai tomar o vermelho direto E a classificação de momento Time rosa e time amarelo estão dividindo a liderança com 4 pontos Mas o time amarelo leva vantagem no saldo de gol Em terceiro lugar vem o time azul com 3 pontos E o lanterna da competição é o time verde, que ainda não pontuou no campeonato Esperamos vocês no próximo episódio que vai definir todos os confrontos da final Fica ligado, deixa seu curtir, se inscreve no canal Aquelas coisas todas que o Reinaldinho sempre fala no final do vídeo Não esquece!